Kiev acolheu uma cerimónia em memória das vítimas do Holodomor, a chamada Grande Fome, durante o regime de Stalin entre 1932 e 1933. 16 países classificam de genocídio este período da Era Soviética, que o Supremo Tribunal da Ucrânia considera que poderá ter feito cerca de 10 milhões de mortos.